Com a estreia da Operação New Blood, uma jogada antiga retornou aos holofotes, no caso o famoso Pula Pirata. Graças ao novo recruta defensor conseguir trazer dois gadgets secundários diferentes ao mesmo tempo, você usa um alarme de proximidade sobre uma porta e posiciona uma C4 abaixo dela. Fica ali esperando a notificação do alarme ativado pra acionar a explosão e garantir umas free kills. Só que isso daqui começou a criar um certo bafafá após um tweet do Macy Jay dizendo que a Ubisoft deveria remover a notificação de alarme de proximidade acionado. E por ele ter essa fama de pedir a Ubisoft fazer, será que os recrutas podem estar prestes a receber o primeiro nerf deles? Calma que eu vou te explicar tudo isso, mas antes... Como alguns de vocês viram essa semana no canal, saiu o primeiro vídeo com acesso antecipado para os membros do canal. A partir de agora o canal GC Gamer vai investir bastante no sistema de membros, com duas opções de planos bem acessíveis e repleta de benefícios. Forma o distintivo que vai crescendo ao decorrer dos meses ao lado do seu nome, emojis exclusivos pra você usar nos comentários, seu nome aparecendo no final dos vídeos, acesso antecipado de 24 horas em alguns vídeos selecionados, e o melhor de tudo, vão ter vídeos que vão sair apenas para os membros CEO. E como se já não fosse benefício suficiente, os membros do canal GC Gamer vão poder participar dos sorteios da Twitch também. Então se tornando membro até 10 de julho, você também concorre ao prêmio de 7.500 créditos R6 com uma skin exclusiva de arma e de acessórios. Eu tô bem orgulhoso dos dois planos que a gente conseguiu montar, clicar agora no botão de seja membro, dar uma analisada com calma, e se você decidir fazer parte disso, tem uma série de benefícios te esperando. Partindo então pro assunto, recentemente esse tweet aqui do Macy Jay, ele causou um bafafá. Ele postou um vídeo com essa jogada, com o novo recruta defensor, que a gente já tinha antecipado aqui no canal, que seria uma das possíveis jogadas com o Sentry. E cara, é bizarra a quantidade de vezes que essa jogada aqui vai dar certo. Se você tiver o mínimo conhecimento de mapa, você sempre vai conseguir pegar alguém nessa jogada. Só que uma coisa em particular começou a incomodar o Macy Jay e algumas outras pessoas da comunidade. No caso, o fato de você conseguir fazer essa jogada do outro lado do mapa. Você simplesmente deixa lá o alarme AC4 posicionado e vai embora, e quando aparecer ali os pontos de alarme acionado, você só ativa e garante a free kill de onde você estiver pelo mapa. E no ponto de vista desses jogadores, isso é injusto, porque vai contra o princípio que a Ubisoft estabeleceu, que não soa justo o suficiente, você não tem que ficar próximo do seu gadget pra ele funcionar. Até por isso que a Frost foi inorfada, por exemplo. Pra forçar os jogadores a ficarem próximos dos capachos pra evitar que os atacantes consigam se levantar e receberem uma segunda chance. Então a sugestão que o Macy Jay deu, que causou uma certa polêmicazinha, foi a Ubisoft remover essa notificação de alarme de proximidade acionado. Dessa forma você dependeria bem mais do som do jogo, te forçando a ficar próximo do alarme pra isso daqui funcionar, e não só deixar lá o gadget ir embora, tá ligado? E cara, particularmente, isso daqui é uma besteira tão grande, mas tão grande, velho. Porque assim, no passado a Ubisoft já removeu a notificação de incapacitação dos gadgets, porque você recebia notificação quando você incapacitava alguém na base do tiro, da smoke, da granada, do capacho e etc. E se eu não me engano, em 2021 isso mudou e frustrou muita gente. No competitivo hoje, vale lembrar que os profissionais eles não tem nenhum tipo de notificação na tela, nem mesmo os mais 100 pontos por eliminação aparecem na tela deles. Então sugerir nerf a esse ponto aqui dos alarmes de proximidade é um nerf direto pros jogadores casuais e não pros profissionais. E quando isso acontece, eu acho que interfere muito no fator diversão do jogo. Se a gente tá falando de algo que não afeta o competitivo, então a gente tá falando de algo que vai afetar a casualidade, a galera que se diverte ou tenta se divertir no jogo. Será que realmente é necessário dificultar algo divertido e tornar o jogo mais maçante por uma simples tática? Será que o cara que joga duas horas por dia porque trabalhou o dia inteiro não pode ter uma play pra se divertir? A Ubisoft já tem o costume de remover os parkours dos mapas, removendo spot com Kiba da Azami te permitindo subir em lugares que você não poderia, teoricamente, removendo spot com escudo duplo, removendo spot usando o tanque da Han como suporte, e nisso eles são muito bons, porque o SIG tá repleto de bug desde o começo da season que não foram corrigidos. Mas esse daqui da Han já foi corrigido na primeira oportunidade, né? Tipo, sério que isso é a prioridade? Eu particularmente sou muito contra mexer qualquer coisa relacionada ao alarme de proximidade, até porque essa jogada vai continuar existindo independente do que aconteça. O jogador pode só ficar próximo do alarme ou usar uma câmera blindada no lugar, tá ligado? Não tem como matar isso daqui. Eu acho que hoje a gente tem que entender que não existe só o lado de muito forte ou muito fraco, a gente pode e tem que entender que tem coisas que tão ok e tá tudo certo, tá ligado? No lugar eu acho que seria muito mais benéfico se a gente estivesse tratando isso como uma mudança de meta. Eba virou a temporada e graças às mudanças dos recrutas agora a gente tem essa jogada pra fazer, e tratando isso como uma mudança de meta a gente consegue começar a conversar de como calterar isso. O Cid já passou por diversos metas diferentes, como o das armadilhas, que começou lá em 2017 com a operação New Blood, que trouxe três operadores de trap. Passou por o meta das habilidades globais com o lançamento da Dokaya e do Lion, com gadgets bem poderosos. Entramos no meta de Intel na Operação Parabellum, com mais câmeras e gadgets de Intel chegando. O meta dos 20 segundos com a Operação Amber Rise, que era escudo e gadget pra todo lado, era um inferno pra chegar no bomb site. Os atacantes sempre chegavam faltando 20 segundos restantes no relógio. E o mais recente, que foi o meta das LMGs, que talvez tenha sido um dos mais chatos que a gente já viveu. Agora eu vejo isso como uma mini virada de meta e a gente precisa se adaptar a isso. Caso contrário, tem como banir também os recrutas agora na ranqueada. Outra coisa que eu vi bastante gente comentando é que os recrutas não precisam de nerfs, e sim de buffs. A principal sugestão que eu vi foi pra Ubisoft adicionar mais opções de armas no kit deles, o que eu acho que daí já é meio loucura. Porque pensa, você não consegue balancear os recrutas por gadgets, porque esse é o diferencial deles, então esquece de tirar a granada ou o C4 da mão deles. A única forma que te resta é trocando as armas, se isso for necessário. Colocando opções mais fracas no lugar, ou mexendo nas opções disponíveis. Eu vi a galera falando de adicionar o escudão do Fuse na mão da Striker. Cara, isso daqui é loucura. Imagina um treinador que faz tudo e ainda tem o escudo do Fuse em mãos. Não dá, né? De qualquer forma, eu acho que a Ubisoft não deve mexer nos recrutas nessa temporada. Eles devem adotar a mesma abordagem da Season passada com as ACOGS, porque eles disseram que iam deixar a temporada inteira pra análise, e depois aplicariam mudanças se fosse necessário. Já falando disso, tem patch de mid-season com novos balanceamentos chegando daqui duas semanas, tá? O meu palpite é que muito operador vai perder a ACOGS por aí, viu? Não sei se a Ubisoft já vai ter culhão de remover a ACOGS da R4C, da Ashe, do Amai. Eu espero que não, mas vindo da Ubisoft nada é impossível, a gente sabe. O que eu acho que a Ubisoft deve mexer é nos escudões, ou tanques de guerra, como se queira chamar. Recentemente a galera começou a perceber que o alcance da facada dos escudões é maior que a dos defensores, no nível de que se você estiver na mesma distância que o escudão, ele consegue te derrubar e você não consegue dar a facada nele. Talvez isso daqui seja intencional pra fazer com que os escudões funcionem melhor, mas isso tá incomodando a galera. O próprio King George compartilhou um clipe também que ele tomou um ataque milido montanha pelo pixel do Maverick. A reação dele é muito boa, mas eu não sei se a Ubisoft deve deixar isso daqui acontecendo dessa forma por muito tempo. Lembrando que também existe um mundo que a Ubisoft já começa a implementar as novas opções de escudos, como conformado no Invitational, onde o Termite vai ser o primeiro a receber a opção de escudo igual do Fuse no seu kit. E além desse patch de meia temporada chegando em julho, em setembro com a terceira temporada vale lembrar que tem a parte 2 dos ajustes no Gadget da Solis, que se for mais nerf daí eu largo de mão, porque aí é sacanagem. E tem o rework da Dolkab, talvez removendo essa parte global da bomba lógica, talvez fazendo o jogador Tenuki escolher qual defensor individualmente ele quer acionar o telefone, ou talvez ativando os telefones próximos a ele ali numa área média, não sei. Mas deve ser algo nessa premissa de remover o fator global da bomba lógica. Mais uma vez, vamos ficar de olho pra ver o que acontece, a Ubisoft já confirmou que a correção pro problema da Dead Zone chega no início da próxima semana, então vamos torcer pra que a situação melhore. Não esquece de comentar aí abaixo a sua opinião a respeito desse tópico, se você acha que os recrutas merecem ou não tomar esse nerfzinho logo de cara. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia sobre isso, mas por hora eu vou ficando por aqui e eu só tenho que te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho